Música He he amigos, aqui quem fala o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje meus amigos, pela primeira vez no canal, eu estou trazendo Forager Um game de exploração, um game de sobrevivência e construção E esse jogo é uma demonstração, porque eu não consegui apoiar o criador pra conseguir uma cópia do jogo atual Eu tentei usar meu cartão e não deu certo Mas eu consegui aqui a demonstração, porque eu queria muito jogar e mostrar pra vocês esse game que é muito legal Galera, vocês vão estar conhecendo aqui hoje Então se você é aquele amigo do canal e gosta de jogos diferentes aqui no canal Jogos divertidos, jogos sensacionais Já deixa aquele like e deixa a sua recomendação, beleza? Então tamo junto, obrigado E vamos nessa galera Nós começamos aqui com uma picareta e um martelo Com dois de vida, dois coraçõezinhos ali, ó Piscando daquele lado ali Nossa barra de fome E as moedas que a gente precisa de moedas Para comprar cada vez mais expansões da ilha Então conforme você vai comprando, vai tendo mais ilhas pra você explorar E mais recursos pra você pegar, beleza? Então vamos nessa Tem muitas coisas também, tem equipamentos que nós podemos fazer aqui melhorias Que é a área das skills, né? Pra melhorar o combate Melhorar aí a parte das plantas Que deve ser... não sei Não sei, eu não fiz o pigred nisso aí da que eu joguei Temos mágica e também temos construção Que é o que eu trabalhei bastante quando eu testei o game Então vamos lá Primeiramente nós temos que pegar madeira, pegar pedra, pegar recursos É o que tem aqui E temos uma galinha aqui, ó Que vai ser minha grande amiga Eu vou chamar... pode ser galinha? É? Ou pode ser galinho? Não sei? Mas vai ser minha grande amiga nessa jornada Então vamos nessa, galera Nós temos construções também que precisamos fazer Temos aqui pontes, temos aqui a fornalha E também temos aqui o... a forja A forja, galera Não me esqueci, olha só Tô lembrando dos nomes Então nós temos que pegar os recursos que nós encontramos aqui na ilha Temos pedra, temos aqui minério E a gente vai pegando o que tem por enquanto Até que a gente consiga fazer as expansões Pra eu fazer expansão Eu preciso de dinheiro E pra ter dinheiro eu preciso de ouro Então eu preciso pegar ouro E do ouro eu faço as moedas E das moedas eu faço as expansões, beleza? Então vamos nessa Deixa eu pegando aqui Deixa eu pegar mais um pouco de minério Apesar que... deixa eu ver Acho que eu já posso fazer uma fornalha Já posso fazer a fornalha E onde eu vou deixar essa fornalha Eu vou deixar ele aqui nesse canto Eu vou tirar aquela árvore dali Pra eu colocar nesse canto aqui Aí vai ter o cantinho aqui Eu posso colocar até duas fornalhas nesse cantinho E vai ser sensacional, galera Então, deixa eu só tirar essa outra madeira aqui Essa outra árvore pra não me atrapalhar Tá dropando frutinhas aqui pra nos ajudar depois Se a gente sentir fome Porque conforme a gente vai trabalhando O nosso personagem vai sentindo fome E agora a gente tem que usar um martelão aqui Tanto pra consertar Como pra construir Aquilo que a gente determina ali, né? Como, por exemplo, a fornalha Amigo, eu vou precisar que você saia daí, amigo Tá, eu vou precisar de mais pedra também pra fazer Então nós podemos aqui fazer Ó, eu já vou fazer carvão Porque o carvão é muito importante Pra dar o combustível Pra fazer os minérios A gente não pode usar madeira A madeira a gente faz O combustível da fornalha Então a gente não... Opa, temos ouro aqui Então a gente não pode usar madeira Pra forjar os nossos minérios Deixar eles em barras, né? Ó, conseguimos já ouro E eu vou continuar pegando aqui mais ferro Eu acredito que isso seja ferro, né? Porque eu acho que é ferro De início tem que vir ferro Não pode vir assim Outras coisas incríveis Deixa eu pegar bastante madeira aqui Porque a gente vai precisar de bastante carvão E também de comida, né, galera? Ó, upamos de nível E o que acontece quando upamos de nível? A gente pode distribuir um ponto Em nossas skills aqui Então eu vou colocar aqui em construção Clicando e segurando Ele vai E tem a construção Beleza? E aí a gente pode fazer isso daqui, galera Que é interessante, né? Você pode craftar duas vezes mais, né? O dinheiro A todo tempo, parece Então a gente precisa desse upgrade Eu acredito que até a gente fazer moedas A gente vai ter já esse nível Pra fazer essas moedas aí, beleza? Então, ok Pra comer é botão direito Sempre bom ficar bem alimentado Pra ele ter sempre energias Vou aqui fazer mais uma fornalha Porque a gente precisa trabalhar O mais rápido possível, né? Então a gente tem que ter A maior progressão possível Então tá, galera O que eu vou fazer? Eu vou fazer iron E eu vou fazer também alguns blocos Porque isso vai ser necessário no futuro Então já vou deixar ele preparando os dois Enquanto isso eu vou aqui pegando Mais recursos Bom, eu tenho aqui como fazer, galera Não, ainda não posso fazer Eu acredito que seja no level 3 Conforme a gente vai upando de nível Vai também adicionando novos craftings Então a gente precisa upar Pra fazer aqui a trap de peixes Que fica aí na água mesmo A gente consegue colocar na água E colocando essa trap A gente tem peixes Que a gente pode ter esse alimento maravilhoso, né? Deixa eu pegar aqui mais um pouco A última madeira, né? Não tem jeito Depois eu vou pegar as últimas pedras ali E esperar um milagre acontecer Nossa, acho que eu fiz muito carvão ali, hein? Mas tá bom Já spawnou mais árvores aqui, galera Eu gostei muito da trilha sonora do jogo Eu achei muito legal a ideia do game também Eu adoro esse tipo de sobrevivência Onde a gente expande a exploração A gente nunca sabe o que vai ter nessa expansão Então a gente acaba adquirindo ela E depois a gente não sabe Ah, desculpa, amigo Desculpa Perdão Comer aqui um pouco de maçã Não, aquilo não é uma maçã, né? O que seria aquilo ali? Um pêssego? Não sei Mas não é uma maçã Beleza, galera O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer... Tá, eu preciso fazer sabe o que? Uma coisa que eu tinha esquecido Que é a fornalha Então, ó Eu vou precisar de mais dois blocos Tá Opa Não é pra bater não Então eu já fiz quatro ali, né? Quando eu seguro shift E clico na opção que eu quero construir Eu consigo fazer uma quantidade maior Do que seria eu clicando Uma vez só, né? Então Por isso que a gente tem essa Selelepage Então, ok, galera Eu vou fazer aqui a fornalha Se eu colocar aqui Vai ser difícil eu andar depois Então eu vou colocar ele Colocar ele aqui Perfeito Aqui tá perfeito, galera Dá pra andar E dá pra fazer o que a gente quer Tá vendo? Pra gente fazer dinheiro A gente precisa de ouro E ouro faz o dinheiro E a gente também pode fazer chave também Se a gente encontrar baú Nessas nossas expansões Quando a gente compra a ilha Pode vir a ilha que tem um baú E a gente pode abrir esse baú Beleza Então agora eu vou começar a fazer ouro Sensacional Eu queria muito ter upado Antes de fazer ouro Se fosse possível E aí? Opa! Você dropou um ovo Oh, maravilha Obrigado, viu? Foi muito bom, ó Tá vendo? Eu vou te chamar de... Que nome eu posso... Deixa eu ver Nossa, eu tinha um nome muito bom Na minha cabeça Eu tinha um nome muito bom Não sei Não sei Deixa nos comentários aí o nome Pra nossa galinha Deixa aí nos comentários Eu tinha um nome muito bom Sério E eu tinha visto isso Sabe no quê? Lá no Parque das Ávores Quando eu fiz aqueles vlogs Sejam uns nomes de pássaros Muito legais lá Vou fazer muito ouro E eu acredito que eu vou Para o level 3 Eu só preciso pegar mais coisas aqui E aí a gente vai ter mais dinheiro Se eu pegar Aquele upgrade, galera Eu não sei se eu espero agora Opa! Carvão Boa! Eu acho que a gente vai upar Com esse carvão aqui, galera Aí vai ser sensacional Oh! Chegou na hora certa Level up Linda, linda Vamos nessa, ó Sem pensar duas vezes Vamos aqui já craftar isso aqui Shazam! Beleza Linda, linda E desenvolvedor Se caso quiser mandar uma chave Eu queria muito ter apoiado Com o seu Patreon Mas eu não consegui, infelizmente Se quiser mandar uma chave Para eu continuar fazendo aqui vídeos Que eu gostei muito De fazer vídeo desse jogo Eu estou aqui É só me mandar um e-mail Que eu estou aceitando Então vamos nessa, ó E se vocês querem mais episódios Basta você deixar o like E deixar comentário Por quê? Dá para fazer muitos episódios Olha o tanto que a gente tem que explorar, galera E isso daqui É só o início, tá? Conforme a gente vai comprando expansões Vai vindo cada vez mais e mais Expansões e mais caras Então tem muita área ainda para explorar Muita coisa para se ver Tem combate também Então é sensacional Muita coisa para se ver, ó Já posso comprar Uma das ilhas E eu vou continuar fazendo aqui Ouro Eu vou fazer aqui Carvão nesse E eu vou fazer ouro nesse Beleza Agora eu posso comprar a ilha E eu vou comprar a ilha aqui do lado, né, galera? Eu vou comprar Deixa eu ver Do lado direito Opa! Olha só, galera Mais uma galinha Maravilha Desbloqueei Que interessante Eu desbloqueei A pá A gente pode fazer plantação agora? Então Deixa eu ver Cadê a pá? A gente precisa de muito iron Tá vendo? Então beleza Vamos aqui Eu posso fazer já Eu não posso fazer isso ainda Que seria o fish trap Ainda não posso fazer o fish trap Porque senão já iria colocar ali Vários fish traps Para me ajudar Então eu vou guardar Todas essas frutinhas vermelhas Que são necessárias Para fazer esse fish trap Você precisa da frutinha vermelha E da madeira Aí você consegue fazer eles Beleza? Então deixa eu pegar aqui, ó Ouro, ouro, ouro Daqui a pouco a gente já vai poder Comprar mais uma expansão E olha só, galera Tá vendo? Aumentou o custo aqui, ó Para comprar Mas ainda está em conta Dá para comprar ainda Esse daqui está mais barato R$29,00 Então eu posso comprar o de R$29,00 Daí a gente vai ter Mais uma expansão aqui Neste vídeo Então deixa eu pegar mais um pouco de ouro Carvão também é muito importante Para dar o combustível E a gente não precisa ficar gastando Nossa madeira Maravilha Eu vou fazer aqui Deixa eu ver Eu vou fazer mais ouro, né galera? Fazer ouro Muito ouro Pô, você vai falar que você não gosta de ouro Todo mundo gosta de ouro Beleza? Então Ó, eu peguei também cogumelo O cogumelo eu posso comer Comi o cogumelo Vou comer aqui as minhas frutas Nossa, eu joguei longe Comendo aqui A nossa amiguinha ali está dropando ovos Por isso que as galinhas são nossas amigas A gente não pode atacar as galinhas Olha lá, ó Desculpa Foi sem querer Você estava na frente Estava na frente Não foi porque eu quis, né? Então aqui, galera Pegamos aqui mais um pouco E podemos fazer mais uma expansão Vou comprar aqui a de 29 E olha É uma ilha que tem um baú, galera Para fazer aqui Eu vou precisar de iron Então Vamos fazer iron Maravilha E agora Enquanto vai fazendo iron Eu vou pegar mais iron E eu vou pegar mais pedra também Porque a gente talvez vai precisar Eu vou precisar agora Na verdade De madeira Para fazer uma ponte Para chegar até lá, né? Então a gente vai pegar madeira aqui, ó Para fazer a ponte Então vamos subindo aqui, ó Deixa eu ir na construção Ok Segurando o shift A gente continua fazendo a construção Deixa eu ver O que eu posso fazer Eu vou fazer assim, ó Não tem problema Aí, ó Se eu for tentar aqui, galera Eu não vou conseguir Ele vai falar Você está bloqueado Você precisa de uma chave Então a gente vai esperando fazer ali O ferro Para daí fazermos uma chave Aí vai ser Incrível Pegando aqui Mais um pouco de madeira Pegar aqui Mais ouro Porque ouro É vida Opa Dropou aqui Safira Eu não sei o que eu posso fazer Com a safira ainda Mas é sempre bom guardar Talvez algum mercante aí Se aparecer Compre Eu não sei se tem, tá? Eu não cheguei nesse nível do game Mas espero que tenha Bom Dá para fazer a chave já? Dá para fazer a chave já, galera Beleza Enquanto você está fazendo a chave Vamos pegar aqui Mais e mais madeira Porque eu estou ficando sem madeira E estou ficando com fome também, né? Ok Eu acho que vai desbloquear O fish trap No level 4 Então vamos pegando Muita madeira aqui Que daí já upamos Vou pegar essa daqui Agora vai upar, galera Agora vai upar Eu tenho certeza, ó Vem com o pai Vem com o pai Não upou ainda Ok Vamos pegar aqui, ó Agora vai Agora vai upar Eu estou sentindo Será que eu posso comer ovo cru? Não sei agora Vou ver Vamos ver, galera Blacksmithing Banking Vou colocar o blacksmithing Porque, olha só Ele trabalha 20% mais rápido Então isso vai me ajudar bastante Na hora de fazer Olha lá Os minérios Agora ele está um pouco mais rápido Vocês podem ver E vamos abrir esse cofre aqui juntos Eu preciso da chave Não é problema, meu amigo Temos a chave Conseguimos aqui mais uma vida É isso? Conseguimos mais uma vida, galera E conseguimos muito dinheiro Onde será que a gente pode comprar aqui? Não, olha só Está muito caro O mínimo agora é 65 O 63 é o mais barato, né? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer Mais dinheiro E olha só o que nós temos aqui Eu acho que nós temos agora também O fish trap Que a gente vai colocar um monte aqui, ó Porque isso vai nos gerar comida No futuro, galera Então a gente precisa do fish trap Para gerar comida Fora que também ele dá alga E também dá areia Foi até onde eu cheguei Então Até onde eu sei, na verdade, né? Então deixa eu pegar aqui, ó Dá para fazer muita moeda? Não dá para fazer muito Estou com 51 Eu não sei se vai chegar a 63 Aquele ali Mas espero que sim Porque seria de grande ajuda Agora temos 3 vidas, galera Maravilha Então o cofre Eles nos dá vida também Que lindo Opa, dropou o que aqui? Diamante Que isso? Diamante e safira Em um vídeo só E eu preciso craftar O baú E eu preciso de nível Para aquilo que eu vi, né? Deixa eu dar uma conferida aqui Equipamentos Equipamentos Deixa eu ver Olha lá Crafting Um coin Ah, ele Ele garante um Tá Por minuto Só que Não é isso que eu preciso Eu preciso de Tá Reduz o custo da madeira Em 25% Ok Automação Olha, tem como deixar automático Estruturas coletadas Olha, que legal, galera É Olha só 25% Tá Então a gente precisa Daquele negócio automático Seria muito top, meu A gente ter esse negócio automático Deixa eu pegar aqui comida Deixa eu comer Porque comer É sempre bom, né? Deixa eu fazer bastante ouro Que eu tenho bastante Mas é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do joguinho Você pode baixar ele de graça também Você pode testar ele Como eu tô testando aqui A versão de demonstração Você pode apoiar o criador também Se caso você quiser apoiar Eu tentei Mas infelizmente eu não consegui Eu vou comer o ovo aqui, ó Eu amo comida Somos feitos um para o outro então, meu amigo Porque nós também amamos comida Então é isso, meus amigos Até o próximo episódio Se caso vocês forem querer um novo episódio Vou comprar aqui pra finalizar Olha só Uma nova área Cheia de recursos E desbloqueamos o market Tá vendo só? Eu nem sabia que tinha Eu tinha falado Mas eu nem sabia Agora eu sei que tem Realmente Então tamo junto, amigos Obrigado por ter assistido E falou! Lô!